O mundo é um frito de equação E eu sou o resto de Deus, se entrega a dor E o que você nasceu em um certo nome Se vem, se vem, vai em vida De mãos, de mãos Na enlouquece, quando vai na tua vida Não vou parar Esta mulher me vai matar Se vem, se vem, vai lá Vamos devirar Se vem, se vem, se vem, vai lá Vem, se vem, vai lá É muito legal, né? É muito legal, né? É muito legal, né? Come on and dance with me tonight